A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL O Uber gerou 36 bilhões de valor para a economia brasileira em 2021 O Uber, foi mesmo, rapaz? Somente em 2021, a plataforma do Uber gerou 36 bilhões de valor para a economia do Brasil Rapaz, olha aí Vê um segmento que foi criado no Brasil que deu certo, foi esse tal de Uber aí, tá vendo? Tem vários tipos, Uber é 99, tem todo mundo aí, né? Vamos lá Olha, Erasmo não morreu, rapaz Erasmo acordou de cima, mas me mataram Olha o Erasmo aqui, o músico Erasmo Carlos está internado na Barra Dor, no Rio de Janeiro Está aí o nosso querido Erasmo De acordo com o seu equipamento que está acordado, lúcido E com previsão de alta nos próximos dias Rapaz, queriam matar o Erasmo, né? Não pode ser assim, né? Erasmo tem que continuar cantando Sentado à beira do caminho, né? Coisa boa, rapaz Cadê o nosso centro elétrico, rapaz? Cada vez mais e mais lindo O centro elétrico em 2023 vai completar 100 anos É uma história linda da família Gonçalves O QG aqui do São Francisco está muito bonito, né? Foi todo ele reformado Sob o comando do meu amigo, do Barquinho Gonçalves, né não? O Gonçalves filho da Coama E o Gonçalves Neto nesse showroom lindo aí da Guajajara Centro elétrico, coisa nossa, coisa do Maranhão, coisa do nosso coração Veja aí Pra conserto, reforma ou até construção O centro elétrico tem a melhor solução Eletro, hidráulico, iluminação Tecnologia, climatização Ferramentas tem, pisos e títulos tá na mão O centro elétrico tem, tem, tem A melhor solução O centro elétrico tem O centro elétrico tem, tem, tem A melhor solução O centro elétrico tem Cadê as casas Vidal? Casas de presente pra todos nós Joga na TV que eu quero ver Joga lá, vamos lá A temperatura vai esquentar com as ofertas de verão Casas Vidal A maior variedade de produtos com preços imbatíveis Copos térmicos a partir de 70 reais Garrafas térmicas a partir de 49 reais Copo térmico Stanley por 249 reais Mochilas em diversos modelos a partir de 99 reais Malas de viagem a partir de 199 reais Vem aproveitar as nossas ofertas e garanta estilo e praticidade para o seu dia a dia Casas Vidal Sempre com novidades pra você Rapaz, você vê que as pessoas passam o tempo Você as vai conhecendo com o decorrer do tempo, né? Porque tem pessoas que você convive 10, 20, 30 anos e não conhece Não tem isso? Olha aqui, ó Jorge de Jesus que foi técnico do Flamengo Não foi? Jorge de Jesus, técnico do Flamengo Olha o que ele fez aí, ó Olha o que ele fez aí, ó Esse Jorge de Jesus aí, ó Pega atenção Ele se irritou com o jogador do Fenerbeck da Turquia Se enfureceu com o jogador rival que caiu próximo da sua área técnica E agrediu o atleta, rapaz, que estava no chão com um chute Olha aí, ó Rapaz, o cara agrediu o atleta com um chute Olha aí, cara Meu amigo, você pode esperar do homem tudo É por isso que eu digo que as casas estão cheias de gato e de cachorro, né? Porque do ser humano tu pode esperar o pior É o pior do que a gente conhece, tanto faz, né não? Olha como está o mundo aí, você está vendo? Vamos ver aqui, vamos lá Deixa eu ver aqui Canto dos pássaros afeta a sua saúde mental Da próxima vez que escutar o canto de um pássaro, melhor parar para ouvir Faz bem para a sua saúde mental Em um estudo do Max Planck para o desenvolvimento humano Os pesquisadores descobriram que a melodia afeta o humor e o funcionamento cognitivo Olha aí, está vendo? Então quando os pássaros cantarem Você estiver numa chaca, numa fazenda, num sítio Ou seus pássaros Faz bem para a sua saúde mental Não tem que ninguém atrapalhar a sua felicidade Ninguém atrapalhará quando você é muito feliz Esse é que é o problema Vamos lá Vamos ver aqui Terceira creche em tempo integral anunciada pelo prefeito Braide Inicia a obra no residencial Alexandre Tavares na zona rural Ainda bem, né? Que as crianças precisam de uma creche em tempo integral Porque o pai trabalha, a mãe trabalha Então deixa a criança lá para tomar o café da manhã O lanche, o almoço e o jantazinho, né? Antes de ir embora para casa Aí sim Não tem o colégio já de tempo integral? Não existe já? Então tem que ter as creches de tempo integral Tem que ter Não tem dúvida nenhuma, tá? Olha, as linhas infantis da Ótica Verde Agora tem muito mais qualidade e credibilidade Assinada pela Grif Suel A garotada não pode usar os seus óculos da Ótica Verde Com lentes dos melhores fabricantes Tem que usar, cara E tecnologia mais adequada para ela Como também pode andar em grande estilo por aí Numa boa, né? Não, Nilton, não, não, Viega? Pois os modelos estão mais coloridos Modernos e flexíveis Óticas Verde Sempre, sempre melhor para todos nós Joga na TV, vamos lá Música 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 Beleza, ó Telemedicina foi usada por um texto dos médicos São Paulo no Maranhão durante a pandemia Quer ver essa notícia aqui, ó Olha, pega atenção aqui Isso é pesquisa, viu? Olha aí, ó Segundo a pesquisa A telemedicina foi usada durante a pandemia Predominantemente em áreas relacionadas ao Covid-19 Em clínicas particulares e ambulatórios Aproximadamente 3 quartos dos médicos em grandes hospitais Relataram serviços de telemedicina 78% Seguido por médicos que trabalham em clínicas privadas 66% Ainda bem que a telemedicina está em molda, né? Tá? Que legal Muito bom isso aí Olha, a... Como é que é? O Ministério Público do Maranhão Solicita a construção de área de esterilização no IML de São Luís Presta atenção aqui, ó Em ação civil pública contra o Estado do Maranhão Ajuizada em 24 de outubro A terceira promotoria da justiça especializada No controle externo da atividade policial de São Luís Solicitou uma imediata construção da área adequada, específica Para esterilização de profissionais Eu acho muito importante isso, né? Porque, sem dúvida alguma, você tem Lida com cadáveres, né? E tem que ter alguma coisa que proteja as pessoas Que estão lá trabalhando na área Muito boa essa ideia aí, tá? Agora, se você quer ter sabedoria eterna Se você quer ter um curso superior Para viajar pelo mundo E dizer assim Esses conhecimentos eu adquiri Em São Luís Em Brasília Do Tocantins Em alguma das universidades de Selma Aí você vai ser maravilha na educação Brinco total para você Confira o de Selma aí Vai lá Cola que eu volto já Ateliê de arquitetura Clínica de odontologia Escritório de direito Laboratório de física Laboratório de startups Centro de treinamento esportivo É, a Universidade Selma Se parece cada vez mais com seu futuro Vestibular Universidade Selma Inscreva-se Quero mandar um grande abraço aí Ao doutor Sérgio Santos Meu conterrâneo E ao doutor Clóvis Fecuri Grande comandante do nosso Selma Centro de Selma Doutor Clóvis Grande abraço querido Ao doutor Meu amigo Sérgio Santos Nosso conterrâneo Grande abraço Beijo no coração de vocês todos aí Tá bom? É isso aí A vida é boa Porque a vida é bela Foto de finado Rodovias Recomendações da PRF Para quem vai pegar estrada no feriadão Ai meu amigo Eu acho que não é só no feriadão A PRF coitada Esses bravos policiais aí né Eu vou te contar O cara trabalhar nas rodovias desse país afora né Não é problema O que eles não estão enfrentando aí né Nesses problemas que estão acontecendo no Brasil Imagina Olha aí Dirigir com atenção Mantenha a velocidade compatível com a segurança Ficar atenta a possíveis avisos de condutores Que trafegam no sentido contrário Quando algum tipo de perigo A PRF lembra que outra situação comum Durante o período sem chuva É a realização de reparos nas BR Você tem que ter cuidado Porque as vezes o DENIT né Tá tapando algum buraco Alguma coisa Você vê uma placa Não obedece Pode furar um pneu E acabar com a calha do seu pneu né Amortecedor vai embora Você tem que ter cuidado com isso aí tá Olha veja bem aqui A PRF Tá dando aqui os trechos Atenção Maranhão hein Ainda tem um feriadão de amanhã né Você que tá saindo hoje Olha Trechos que apresentam problemas Com a pavimentação no Maranhão Olha a pesquisa do nosso programa Dentro dessa realidade Que nós fazemos televisão há 37 anos De informar o telespectador E ser útil à sociedade Isso aqui é o mais importante Que nós temos que ser É útil à sociedade Pega atenção aí Vamos lá BR222 Entre Chapadinha e Vagem Grande Tem problema viu Na pavimentação Entre Miranda do Norte e Santa Inês Outros problemas Na 316 Santa Inês a governador Nunes Freire E a BR-135 Que é a mais Trafegada Piritoró a presidente Dutra Vixe Maria É um trechão É um trechão Pousada Buriti Vai chegar Vai chegar a vaquejada De 10 a 14 A grande vaquejada Não tem um esporteamento aí Mostra o esporteamento aí O nosso querido Rafael Nos enviou aí É O A energização da vaquejada Tá saindo tudo Da base de lâmpada LED Vai ficar um dia lá Bem colado lá Com o parque das Dundas Parabéns Rafael Vai ficar linda Nossa vaquejada Que é o começo Do que vai ser O projeto Da finalização Aguarde aí Enquanto isso Tá lá Pousada Buriti Pra você tomar O melhor café da manhã O melhor café da manhã Que tem na região De Barreirinha É da Pousada Buriti E aquele cardápio Maravilhoso Sensacional Confira aí Vamos lá Maravilhoso Olha a nossa querida Graça Silva É Foi dona do Golfo da Terra Tá ligadinha com a gente lá Abraço Graça Silva Grande abraço Ó meu amigo Doutor Sérgio Santos Aí no de Selma Doutor Cobes Fecuri Rapaz Surama Castro Tá nos assistindo Lá no Rio de Janeiro Nossa top model Né Ei Surama Um beijo pra você Minha linda Rio de Janeiro Tá perto do aplicativo Olha eu sempre falo E peço Pra colocar o aplicativo É que tá em moda Hoje o aplicativo Né Portal Guará.com Você colocou o aplicativo Morreu Maria Preá Né não Morreu Maria Preá Porque o aplicativo Você hoje Vê os profissionais Fazendo o programa Até pelos Facebook Pelo Youtube Vai bombando aí A vida inteira Né não É hoje Você tem que acompanhar É que nós Nós já estamos No mundo da cibernética Né não E a TV Guará Acompanhando isso aí A TV dos Passos Meu amigo Roberto Vamos lá Apenas me desperté E ao mirar Te recordé Que já todo Encontré Tu mano En mi mano De todo Escapamos Juntos Verás o número 3 Verás o al caer Vamos pa' la playa Pa' curarte el alma Cierra la pantalla A ver la menaia Todo o mar caíbe Vendo tu cintura Tu le coquetea Tu eres buca buia e me gusta Lento e contento Cara Alviento Lento e contento Cara Cadê a nossa internacional marítima? Grande abraço aí ao Grupo Atlântico Ao doutor Nilson Ferraz, ao Rodrigo, não é não? Ao Luiz Carlos Cantel, a Melina Toda essa gente bacana do Grupo Atlântico Parabéns a essa empresa que nasceu no Maranhão Tá em São Paulo, tá no Rio Tá em Santa Catarina, tá no Paraná Tá na Bahia Fazendo aquela travessia ali Em busca do nosso hotel Mediterrâneo Na ilha de Itaparica Na Bahia de todos os santos Esse é o Grupo Atlântico, menino Bate palma pra ele aí, vamos lá Deixa eu ver o que tem mais de novidade aqui pra vocês Tem muita coisa boa no nosso programa, graças a Deus A gente leva Depois do programa Vamos enviar isso no Youtube No Facebook No nosso Instagram É bombando É milhões e milhões de pessoas, né? Fazer televisão Hoje Você tem que estar Perfeitamente Afeiçoado E tenha o conhecimento Tendo o conhecimento Das redes sociais Assim É que a televisão bomba Que a televisão voa Com sua programação local Porque na verdade Nós temos que ter Chega em São Luís Em Teresina Em Belém Em João Pessoa Temos que ter Logicamente uma rede Como nós temos aqui A rede cultura Como os outros tem aí, né? A TV Cultura Mas a programação local É a voz nossa Para o Maranhão É a identificação Do profissional Com o quê? Com a realidade Do nosso estado Da nossa cidade Assim que na verdade As coisas bombam Mais rapidinho, viu? Essa aqui é a grande verdade Vamos lá, deixa eu ver aqui O que tem de novidade aqui Ah, rapaz Olha aqui, ó Tem um vídeo aí De número 32, viu? Ah, não Pera aí Tem uma coisa aqui Empresário do Maranhão Perdeu 800 mil Em aposta Na vitória De um candidato Nas eleições Como a gente está vendo Esses negócios Então vamos falar Mas o cara perdeu Ele é de Grajaú Esse cara aí, ó Perdeu 20 É, 20 Ele tem 25 anos Em Grajaú No interior Perdeu 800 mil Apostou Política, né? Baralho Essas coisas aí Tudo bem Cada um faz a cabeça De cada um De cada um, né? Isso me fez lembrar Um amigo meu, né? Que a gente contou As piadinhas De vez em quando, né? Vale a pena, né? Que ele esteja no céu Há muito tempo Que eu não vou falar o nome, né? Que é ético Profissional Tem que ter a ética Profissional Ele me dizia Há muito tempo O Zé Tem três coisas Que realiza o homem Mulher nova Carro velho E baralho Depende da idade do cara Eu disse pra ele Depende Tem coisas boas Que você precisa Tomar conhecimento Rapaz Isso aí faz parte da vida Olha Aqui tem um vídeo De número 32 Escute aqui, ó Vanessa Lopes Peraí Gabriela Iversiane E Gabili Foram impedidos De ser fotografadas De biquíni Em frente a Torre Eif Por policiais Sabe onde? Lá em Paris Olha aí, ó Olha aí Mostra elas aí, ó Eu cheguei no lugar Com elas Aí a pessoa, né? Ó Causa mesmo Aí, ó Polícia já, ó Ó Ó Doida pra ser presa Socorro, Deus Socorro, Deus A mulher não pode Ninguém entendeu nada Que a mulher tá falando A mulher já falou Três vezes pra parar Eu que não vou ser presa Duvido Tô aqui com a minha roupa, ó Quietinha, quentinha Ó a loucura Tá bom Agora, rapaz Sinceramente, sinceramente Peraí Se uma mulher chega de biquíni Vamos dizer Lá no espigão Ah, não tem estátua lá Deixa eu ver Vamos ver aqui Lá na Passa João Lisboa Aí vai tirar uma foto Não pode tirar uma foto de biquíni Eu não tô entendendo Uma cidade praiana Como No caso São Luís, né? E o Nordeste todo Nosso querido e amado Nordeste, né? Amado Nordeste Eu amo o meu Nordeste Eu amarei sempre o meu Nordeste Entendeu? Então veja aqui Uma história aqui Que cidade é essa Que é conhecida como Cidade Luz Paris As pessoas Elas chegaram lá Com aquele jaquetão, né? Estavam vestindo um jaquetão Elas foram prevenidas, né? Com biquíni Mas tiraram assim pra bater Não, não pode bater foto Tô rindo Não tô entendendo Quando eu digo pra vocês Que o mundo endoidou Tô sem idade de escudo É a idade que eu tô Falando o que não devo Eu posso até falar o que não devo Mas eu falo o que não devo Dentro da realidade Ponto final Doa em quem doer Ponto final Vamos lá Deixa eu ver aqui Deixa eu ver aqui E a foto Ah, não, não Hoje já é primeiro Já foi, né? Agora nós estamos No novembro azul, né? Ah, o novembro azul Olha Da mesma maneira Que as mulheres Foram fazer lá Os exames de mama No CTR, né? No diagnóstico Por imagem Os homens têm que Procurar também Procurar O seu médico Especialista Para fazer o toque As próstata Estão aí Matando pessoas Aí a 3x4, tá certo? Então vamos chamar O dom diagnóstico Que tem noite e dia Junto com o CTR, né? Doutor Márcio Veja aí, joga aí Chegou em São Luís Dom Hospital Dia Uma estrutura preparada Para procedimentos E cirurgias De pequena e média Complexidade Com tecnologia De ponta Internação De até 12 horas E a qualidade Dom Que você já conhece Com localização Privilegiada Possui moderna recepção Quatro salas De cirurgia Duas salas Para pequenos procedimentos Quatro leitos De observação Pós-cirurgia Seis leitos De recuperação Pós-anestesia 16 modernos Apartamentos Sala de estar Médica E diversos planos De saúde Credenciados Com uma estrutura De ponta Atendimento Eficiente E humanizado Estamos prontos Para acolher Diversas especialidades E uma delas Pode ser a sua Junte-se A nossa equipe E ofereça Um serviço De excelência Dom Hospital Dia Agilidade e segurança Que a saúde Do seu paciente Merece Agende uma visita Guiada Pelo telefone 989-9217-1280 Legal, né? Muito legal Muito legal Muito legal Muito legal Deixa eu ver o que tem mais de novidade Foto barata Olha, tem uma curiosidade aqui Espetacular Veja bem aqui Olha bem aqui Uma única barata Você tem medo de barata? É capaz de gerar mais de 800 novas baratinhas Olha aí Este pequeno inseto Pode transmitir Cerca de 32 doenças Via bactéria 17 por fungo E 2 por vírus Entre as doenças Mais comuns Estão cólera Peste Febre Tifoide Herpes Pelomelite Conjuntivite Ave Maria do céu Rapaz, o que a barata É capaz de fazer Não é com você, né? Vamos ver aqui Fotocasais liberais Tem uma curiosidade aqui Vamos lá A curiosidade É legal demais Vamos lá Segundo levantamento Cerca de 10% dos brasileiros Já tiveram um relacionamento aberto Ou poliamoroso Embora somente 43% Confirme conhecer esse tipo de relação Enquanto 67% reconhece o significado De relacionamento aberto E para 86% o sexo é mais importante que o amor Está vendo aí, ó 86% o sexo é mais importante que o amor Vê como montar, né? É isso aí Ninguém quer se comprometer com nada Isso aqui é a verdade Foto Casa de graça Curiosidade O Japão está dando casas abandonadas de graça Mas onde é essas casas abandonadas? Esse tipo aí, é? Ah, o que que é? Onde é, hein? Onde é? Onde é? Eu quero saber onde é Aonde é no Japão? Aonde é? Hein? O Japão Normalmente essas casas são no meio do nada Como é que o cara vai ficar no meio do nada? Por conta disso As pessoas acabam não tendo interesse nela E as imobiliárias deixam de lado Para não perder tempo com algo que nunca será rentável Os jovens preferem as moradias nas cidades Mas faz com o que? Mas o que? É muita cara que for abandonada? Não estou entendendo isso aí Ah, já entendi Mas ninguém quer Olha, tem uma foto aqui De um foto perdoar Curiosidade Olha, pega atenção aqui, ó Pessoas que perdoam facilmente São mais felizes E saudáveis Do que aquelas que guardam rancor Você está ouvindo aí? Você que é telespectador aqui do Zé Cirilo Alguém te perdoa todos os rancores As má-fés Eu aprendi uma coisa na minha vida Sabe o que é? E você deve também aprender Tira aí, tá bom aí, tá bom Olha aí, ó Não guarde mágoa nem rancor no seu coração Porque não adianta Vai lhe adoecer Você tem que estar com o cérebro Como eu digo Tipo brinco acima do arriba Lindo cada vez mais Né não? Né não? Deixa as frustrações De quem quer que seja acontecer Que Deus tome conta das pessoas Né não? E vamos tocar a vida Que a vida é boa A vida é bela Linda Maravilhosa, né não? Essa é que é a grande verdade Né não? Olha, aqui tem uma notícia aqui Muito legal Que às vezes a gente É Fica assim Pensando Por que, né? Porque na verdade Deixa eu ver aqui As pessoas não se unem mais Não se aconchegam mais Né não? Não fico mais perto Uma das outras Né não? Porque é muito importante Quando você Tem alguém Que quer lhe dar uma mão Quer lhe segurar Quer interagir com você Isso é muito importante Porque você vai ser Muito mais feliz Do que você é E você sabe como é Que você pode ser Muito mais feliz Do que você é Sabe como é? Hein? Hein? Adquirindo As belas camas In box Né não? Hein? Aquelas camas lindíssimas Maravilhosa Da espuma flex Né não, meu amigo Araújo? Né, meu amigo Alessandro? Né? Cada coisa linda Que a nossa querida Espuma flex Tem, né? A espuma flex Tipo VIP Estilo VIP Né não? Ali no retorno do caolho Coisa linda Parabéns a espuma flex 22 anos de história Veja aí, vamos lá Nasceu no ano de 2000 A indústria de colchões espuma flex Empresa genuinamente maranhense A espuma flex Revolucionou os conceitos de produção E a comercialização de colchões no estado Desde a sua criação A espuma flex Vende barato Porque fabrica Um posicionamento estratégico Inovador e diferenciado Que se consolidou Como conceito de sucesso da empresa Marca de uma indústria forte E em permanente expansão Que avança Atendendo exigentes normas técnicas E tendências em fabricação de colchões Esta é a indústria de colchões Espuma flex Uma empresa que vem contribuindo Para milhares de pessoas Dormir bem E acordar Melhor ainda Legal Olha aqui Tem uma notícia interessante Aqui É uma notícia Que sem dúvida nenhuma Nós temos que bater Cada vez mais É forte Nessa notícia Porque Todas as pessoas Que se dirigem Por exemplo A área de São José do Ribamar Que é o nosso padroeiro Do Maranhão Temos a nossa igreja linda Tem a missa De seis da manhã De nove Fim de semana Você vai tomar Aquele banho Na praia de Panaquatira Que é a praia linda Única praia saudável Para banho Linda, bonita A pista sendo duplicada No ramal Indo para a beira do mar Que é uma coisa de cinema Lá você Ao entrar no ramal Vai encontrar Esse casal Mostra aquele casal Tomando um vinho A dona e o meu amigo Jânio Tomando um vinho É muito legal Onde você encontra Está vendo O que há de melhor Em gastronomia Em culinária Isso é muito legal Porque sem dúvida nenhuma A gente fica A mercê Digamos a ser De uma região linda De um clima maravilhoso Aquele céu azul E verde Aquele mar Cada vez mais lindo E é isso que nós queremos Para todos vocês Que estão ligadinhos Conosco aqui Agora como disse aqui A nossa polícia Rodovela Federal Se você viajar hoje Para Chapadinha Vagem Grande Miranda do Norte Santa Inês Governador Nunes Freire Perito Oropa Presidente Duta Rosário Barreirinha Está tendo problema Na pavimentação Dessas estradas Tenha cuidado A velocidade Não leva nada Você tem que ter cuidado Tá bom Quem está ligado conosco É o Paulo e o Paulinho Né rapaz Aí do Play Car Mostra aí Grande abraço Paulo Paulinho Meu amigo Da nossa Play Car Na culpa do 90 Quase 37 anos Agora tem uma loja linda Da Play Car Mostra aí Lá na Avenida dos Holandeses Muito linda A loja da Avenida dos Holandeses Play Car Número 23 Bloco 2 Rapaz Bloco 2 A Play Car É Play Car Você entra com o carro Com problema E sai de lá com o carro Cheirando a leite Bonitinho e cheiroso Né não Olha tem uma notícia Aqui interessante Rapaz São Luís É a única Do Maranhão Que integra o grupo Das 92 cidades Com receita Bilionária É mesmo Rapaz Deixa eu ver aqui São Luís É a única cidade Do Maranhão Que está entre as 92 brasileiras Que tiveram receita Superior a 1 bilhão No ano passado Segundo levantamento Do Brasil 61 Mais do que bilhomar Essas cidades Responderam Por mais de um terço Da população brasileira E tem orçamento De 344 bilhões Rapaz Olha aí Que notícia boa Para São Luís São Luís No Maranhão Está em 17º lugar Das cidades Com a maior receita Do país Chegando a 3,9 bilhões Cara que coisa boa Menino Né não Com quem é Que eu vou deixar você A A Marrom É Você vai deixar o povo Com a Marrom A nossa querida Alcione A nossa querida Marrom Que ela gravou Há muito tempo atrás Ela gravou Um Uma música Tão bonita Com a Emílio Santiago Chamada assim Trocando em miúdos É Vou colocar aqui O meu óculos Dótica veja Colocar o meu telefone Aqui No blazer Um beijo E um abraço Para vocês Paz no coração Se preocupe mais Com você Você se preocupando Mais com você Você vai procurar Felicidade Porque certas palavras Infelizes Às vezes que você fala É problema pessoal Do seu coração Isso é digno De pena E a pior qualidade Você pode ter Dentro do ser humano É ter pena dele Sucesso aqui Na TV dos Passos E amanhã Tchau E amanhã E amanhã E amanhã Obrigado.